Nossa, velho! Ai, foi, foi! Nossa! E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorini, praeiro, e isso aqui é mais um vídeo do canal. E, mano, hoje o dia tá sendo muito da hora, tá ligado? Acabei não gravando tanto aqui na praia, assim, como deveria gravar, mas a gente acabou curtindo mais, a gente acabou se divertindo mais, que coisa que a gente às vezes nem faz, tá ligado? Vai gravando, vai gravando, vai gravando, vai gravando, na hora que você viu, acabou o dia, e você nem se aproveitou, você nem curtiu, e hoje, mano, eu aproveitei pra curtir bastante. Jovem bastante nesse marzão hoje, a gente já nadou, já fez bastante coisa aqui, já brincou, jogamos bola com o Léo e tudo mais, e, mano, tô curtindo demais, tô gostando demais de ficar nessa praia aqui, uma praia praticamente paradisíaca, tá ligado? Aqui no Paraná mesmo, às vezes a gente quer ir pra fora, tá ligado? Quer ir em outro país, quer ir em outro lugar, e acaba nem conhecendo as naturezas que você tem perto da sua casa, então valoriza a natureza que você tem por aqui, tá ligado? Então, vamos conhecer tudo, vamos aproveitar, vamos brincar. E hoje é o seguinte, mano, hoje o Léo soltando pipa, não vou nem contar direito, tá ligado? Hoje o Léo tá até soltando pipa, tá brincando. Ô, Léo, como que tá soltando pipa aí? Ô, Renan, eu acabei de cortar e aparear o Gui, mano, só que é o arboleiro que ele fez. Você trouxe quantas pipas? Mano, eu trouxe quatro, mas duas rasgou, aí só tinha duas, aí eu cortei o Gui, agora essa aqui é a última. É a vencedora. É, mano, é a minha, ganhei todos, mano, nossa, mano. Ô, e aqui não precisa nem fazer muito esforço pra subir a pipa, né, mano? É, só precisa ser bom, ó. Só precisa ser bom, mano. Não, continua soltando... Ah, mano, o Gui acabou com a minha aventura, mano. Continua soltando pipa aí? Ah, não dá, ó, aqui o que fez com a minha pipa? Pera aí, mano, eu vou... Eu vou arrumar aqui, pera aí. Não, demorou, demorou. Pera aí, pera aí. Olha lá, ó, o que o Gui fez, ó. Meu Deus do céu, Gui. O que que você fez? Deixa eu ver, mostra a pipa aqui. O Léo cortou, ele quebrou minha vareita de copo. Mano, você mostrou? Eu tava lá no alto, né? Aí o Gui tava assim, eu vi, eu cortei, mano. Na moral, mas... Só rapaziada, é o seguinte, mano. Vou aproveitar que o Léo tá cortando... Cortando, aproveita que o Léo tá soltando pipa. Eu comprei o negócio. É pra, tipo, fazer uma trollagem. Sempre que ele vem na praia, sempre que ele vem em algum lugar diferente. Até lá no morro que a gente foi no pico lá do... No pico dos agudos, ele quis soltar a pipa lá no alto. E, mano, deu tudo super certo. E hoje não tá sendo diferente, tá dando certo pra cá. Tá ventando muito aqui, mano. Vocês tão vendo minha roupa, né? Vocês tão vendo que a gente tá ventando tanto. Eu não sei se tá pegando vento na câmera, mas eu fiz uma gambiarra aqui com boné pra tentar não pegar tanto vento assim. Então é o seguinte, eu comprei isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Faz nada, eu comprei isso aqui, ó. Calma aí, deixa eu achar. Achei, mano. Eu comprei o Matiz. Eu quero pegar o Léo lá, ó. E cortar a linha dele. E fazer ele perder. Eu tô vendo o que você vai fazer, viu? Ele tá olhando, ele tá olhando. Então tá, disfarça, disfarça. Tá aqui que eu vou filmar. Eu vou esperar o Léo se divertir um pouquinho, porque a gente vai ficar com a culpa dele também, porque é sacanagem eu também vim do nada e cortar, né? Fala que você vai chegar de boa, que eu vou filmar um vlog, que você vai fazer uma pergunta pra ele. Demora, então. Porque senão ele vai ver na sua mão. Não, não. Eu vou esconder com a minha bolsa, né? Ele não tá nem vendo, ó. Então, Ti, segura aqui um pouquinho. Mano, hoje o dia tá gostoso, né, Ti? Mano, hoje tá nervoso, né? Nós divertimos bastante, curtimos, nadamos, brincamos de bola. Meu, tá bacana demais. Pena que tá aqui esse tempo ruim, mano. Pena que vai ter a minha filha da cama também. Vai, vamos dar. Olha lá, acabou de terminar. Vai lá. O Léo acabou de terminar o vídeo dele aqui, mano. É o seguinte. E aí, nego? E aí, mano? Eu nunca imaginei que dava pra soltar pipa nesse ventão, mano. O quê? Deixa eu ver. Mano, tá ventando muito, velho. Mano, tá forte, tá? Nossa, mano, tá muito forte, velho. Caltei, como é que tá a linha? Tá forte, mano. Se liga, mano. Olha o que eu vou passar. Olha o cara. Mira a pipa lá, ó. Ó, tem uma cara, mano. Tô bom de pipa, velho. Tá, pega. Tá bom mesmo, mano? Ó, ó, ó. Retão, mano. Ô, Loco, ô, Loco. Ixi, agora caiu a pipa. Não, essa parte é a parte. Não corta não, editor. Corta não, editor. Essa vai sair, né? Ô, irmão, sou pipeiro, mano. Se me venha nisso aqui, ó. Cadê, Léo? Nossa, parece que a areia tá entrando na pipa, tá? Eu acho que perdeu a pipa, hein. Aê, voltou. Aê, zinho, né? Agora eu vou lá no mar. Não, 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 não. Bem longe. Não. Não, 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 não. O mar é o contra-venta, tá ligado? Então é legal, mano. Você não caga. Não, mas você não caga. Não, mas você não caga. Eu vou deixar a pipa lá em cima. Dá um retão, mano. Não, vamos. Eu vou deixar vocês se divertir aqui, Léo. Vou deixar um pouquinho. Filma ele. Filma. Eu vou dar um retão, então. Eu vou dar um retão. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Vai perder a pipa. Ó, ó, ó. Ué! Tá, vai, mano. Desce aqui. Mano, o vento. Eu vou segurar aqui, ó. O vento não deixou, mano. Vai, eu quero ver se você consegue, mano. Deixa eu dar um retão. Deixa eu dar um retão. Deixa ele dar um retão. Acabou, então. Mano, essas coisas são o que lhe dão a felicidade. Agora eu vou até a história, né? Ih, pá, na praia, mano. Não, eu vou deixar, eu vou deixar. Não, não, eu vou deixar. Não, não, essa aí foi boa, mano. Terminei, né? Aham. De novo, então, vai. Vai de novo, mano. Ó, ó, ó. Desculpa o vento aí, fazia, mano. Nossa, velho. Ai, foi, foi. Nossa. Não deu pra ver a pipa, eu acho, mano. Ai, que vacilão. Jogou a pipa lá longe, tá? Ai, caralho. Não, Renan, ah, Renan. Cortou a pipa, mano. Não, 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 não. Não, não, é gostoso. Não, 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 desculpa. Não, eu já sabia, mano. Não, eu já sabia. Não, eu já sabia, mano. Pô, é mesmo? É trollagem, é trollagem? Desculpa. Não, ele foi embora, não. Mãe, foi longe, hein? Foi. Fala que a gente andou lá. Não, eu vou batendo sem zeta, sem dedo, aí. Não, 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 não. Não, não, não vou bater também, caramba. Olha, eu vou batendo menos vasinho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ele vem aqui, ele sobrou. Ele tá indo, viu? Lu, você fica nervoso. Não, não, não. Olha aqui, mano, tá. Olha aqui, mano, que sobrou da linha, velho. Não, você tá brincando, Renan. Não, não, não. Tá brincando? Eu tô, velho. Eu vou pegar uma biba, mano. Não, eu vou comprar uma biba. Não, eu vou pegar uma biba. Ah, eu vou pegar uma biba, mas é muito amigo. Mas, olha, chega a cara. Eu fiquei preocupado com a pessoa que tá brincando. Essa aqui tá falando. Vem cá, vamos alinação. É, ela tá muito vento aqui, né? Que? Vem aqui. Não, rapariga, não. Renan, você é mancada, mano. Cê anda um pouquinho, vai. Agora, aqui não tá pegando tanto vento, né? Não, é, que dê menos vento. Sério, mano. É porque não é amigo. Mas isso não se faz, né? Mas eu juro, mano. Se você tivesse uma pessoa desconhecida. Não, é briga, é briga. Então, cara, mano, eu ia brigar com você, velho. Mano, eu ia, tipo, bater, mano. Ou apanhar. Porque a vida de infância era assim, mano. Não, não. Eu sei que não pode fazer isso. Porque o tesouro, mano, isso aí não se faz, mano. É covardia, mano. Não, não, é porque a gente grava vídeo. É lógico que... Pô, se você não quer, é pipeiro, mano. Tá ligado, velho. Se você faz isso aí com uma pessoa que solta a pipa, mano, as pessoas vão odiar você, velho. Não, eu tô ligado, eu tô ligado. Mas isso, velho, seu, velho. Tipo, eu não faria isso, tá ligado, com alguém desconhecido. Lógico que não. Claro que não, senão você ia voltar pra casa mais. Não é uma brincadeira, é um esporte, tá ligado. É um esporte, eu não ia fazer isso. É uma brincadeira, que as pessoas levam muito a sério. Isso, isso. Aí, mano, desculpa, mano. Mano, eu sou muito bom na pipa, mano. Eu tinha só aquela, mano. E você tinha feito um reto automobilismo. Eu tinha, mano, eu tinha gravado um vídeo de pipa, tá ligado. Nossa, eu gravei com o Gui, mano. Destruí a pipa do Gui no meu canal. Aí, eu tinha quatro. Duas, mano, rasgou na hora de vir pra cá. Eu deixei ali, batendo esses negócios aqui, ó. Ah, tem uns ferros, né. Ah, mano, eu já fiquei triste, mano. Aí eu falei, nossa, perdi a pipa. Mas acontece, né? É, acontece. Nossa, mano. Mas, ó, foi bom sem experiência de terminar o seu vídeo. Ah, você corta no meu vídeo. Não, não, não. Não ia brigar, mano. Não ia brigar. Mas aí, você bate aqui. É, nóis. O vídeo, era esse? Era esse. Ah, mas eu fui errado. Cortei a pipa do Léo. Ah, mano. Mas é isso. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o seu like. É lógico que eu não ia fazer isso com desconhecido. Eu sei que fica um negócio sério. É que a gente ainda tá entre amigos, a gente tá um trolando o outro. Mano, você vai ter vingança, né, né. Você, mancada, é uma coisa que você gosta muito. E tem uma tesoura rude. Mano, ó, você, mancada, o dia que você estiver jogando. Não. Seu jogo, eu vou pegar o fone e cortar. Não. Sério, mano. Ó. E duro que não... E duro que não dá pra se preparar com um negócio desse, mano. Mano, mas é isso. Pega, galera, não pega. Não vai conseguir pegar. Mas é isso, mano. Então deixa esse vídeo pra quem você gostou. Deixa seu like. Te tamo junto. É isso, mano. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. É entre amigos, legal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui.